Oi povo, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Ellington Lesenko, ou El, para aqueles que já me conhecem, tá bom? E está começando mais um episódio do Diário de um Fã. O que é o Diário de um Fã? O Diário de um Fã são relatos, né, de como foi encontrar tal artista. E hoje eu vou trazer um tema um pouco diferente, porque o artista que a gente vai falar hoje, eu não conheço. Só que eu tenho um amigo que conhece, ele é muito mais fã do que eu, né? Então eu gostaria de chamar esse meu amigo, eu vou fazer uma videochamada. Eu vou conversar hoje com Danilo Gael, esse fã aí. Bom, se você conhece a pessoa, né, você já sabe de quem que a gente vai falar. Bom, então gente, é muito importante, se inscreve aqui no canal, para dar um up nesse projeto, né? Deixa seu joinha que vai movimentar bastante, eu vou ficar muito feliz. Está no ar o Diário de um Fã e hoje com Danilo Gael. Eu gostaria muito que esse meu amigo estivesse aqui presente hoje, né? Mas pandemia, essas outras coisas, né? Ele está distante, ou está lá em outra cidade. Então a gente vai fazer uma videochamada e eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a esse artista. Tá bom? Vamos lá. Oi, Danilo, tudo bom com você? Oi, amigo, tudo bem com você, comigo? Graças a Deus está tudo bem. Tira essa pandemia que está chata para todo mundo. Danilo, eu quero saber de uma coisa. Você topa participar do Diário de um Fã e contar a verdade. Quero saber muito a verdade sobre esse artista. De que a gente vai falar, Danilo? Nos conte. Amigo, nada mais que nada menos que Joelma, né? Ó, o sangue do fã corre na veia. Bom, então sem enrolação, eu quero saber quantos shows da Joelma você já foi. Você lembra disso? Ai, amigo, já fui em vários shows da Joelma, hein? Nada mais, nada menos que uns 13 shows. Bom, é óbvio que você teve que ir para outros lugares, porque aqui na região faz muito tempo que a Joelma não vem, né? A banda Calypso veio, se eu não me engano, em 2016 para cá, na Espoengá, alguma coisa assim, aqui na região. Então faz muito tempo que a Joelma não vem para cá, não é? Parece que teve um tiroteio, teve uma polêmica aí na outra cidade aí também, aqui na região, aqui próximo, aqui em Colorado também. Quem sabe, sabe do que eu estou falando, né? Não vamos entrar em muitos assuntos polêmicos por enquanto. Quantos shows você já foi atrás da Joelma? Danilo, conta para a gente. Amigo, eu já fui em vários shows da Joelma, mas no estado de São Paulo. Sim, ia perguntar isso, qual cidade, né? Eu já fui para um no interior, que foi Sorocaba, e outro para Goiânia, na gravação do DVD em Goiânia, né? A última música que a Joelma veio aqui no Paraná foi em 2011, se eu não me engano, em Curitiba. Em 2019 teve uma turnê no Sul, só que pulou o Paraná, né? Foi em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Era para ter sido dois shows aqui no Paraná, um em Curitiba e o outro em Cascavel. Tá, mas no meio de tudo isso, eu acredito que você já deve ter encontrado a Joelma. Quantas fotos você tem com a Joelma, Danilo? Ai, amiga, essa questão da foto é babada, hein? Quantas fotos você tem com ela? Eu tenho umas quatro fotos com a Joelma, mas só um se recupera, porque as outras eu estou chorando, as outras saiu tremida. Porque quando eu vejo a Joelma, gente, eu me desmorondo de chorar, eu fico tremendo, fico nervoso, não tem jeito. Então, mais ou menos, de quatro a cinco fotos com a Joelma. Então, vale que você já encontrou o seu artista, né? O seu artista favorito. E outra coisa, eu estudei, eu estudei Danilo Gael, Danilo Baus. Todo mundo conhecia o Danilo Baus, né? Mas aí está tentando fazer a sua marca, se Deus quiser. Danilo agora, Danilo Gael, né? E eu sei que existem muitas pessoas especiais, e que se o Danilo não está lá, essas pessoas fazem com que a Joelma... Tem um recadinho, né? Tem muitos vídeos de dedicatória que o Zanino mandou. Vamos conferir aí com a gente. Jo, manda um beijo para o Danilo, por favor. Gente, sem dúvida. E para a Joice. Beijo pessoal do Sul. Beijo galera do Sul, que eu amo a paixão. Oi Danilo. Oi José. Eu já fiz vídeos com o Danilo, olha que maravilhoso. A Joelma, lembrar, sempre mandando um abraço. Lindo, obrigado. Bom Danilo, mas eu quero saber uma coisa. Eu como paparazzi, eu sei que é muito difícil ganhar pulseiras para entrar no camarim. Danilo, eu quero saber como que é. É fácil ir no camarim? É mais fácil ir no hotel? Eu vou muito em hotel. É mais fácil ir no hotel? Fã clube tem privilégios para essas coisas, né? Porque a gente sabe. Eu vou mais em hotel, igual eu falei. Eu vou mais em hotel. Então, tipo, é mais fácil para mim. Mas eu tenho... Eu sou de fã clube, e quando esses artistas vêm na minha cidade, eu chego mais fácil através do meu fã clube, né? Danilo, o seu fã clube tem privilégio? Ai, amigo, o acesso com a Joelma é moderado, né? Sim, eu participo de um fã clube. Eu sou vice-presidente do meu fã clube. O Canto da Rainha de Londrina, no Paraná, que é inclusive pertinho de Maringá. E assim, o acesso com a Joelma para fã clube é mais fácil para quem não participa, né? Que depois que acaba o show, geralmente, são distribuídas 50 pulseiras na fã clubes que vai no show, né? Aí é distribuído, né? A central de fãs, ela mesma, faz esse processo. E aí consegue tirar foto com a Joelma, consegue conversar um pouco com ela. É corrido, mas consegue dar um jeito de tirar uma foto, tudo bonitinho assim. Dan, a gente chegou no ponto máximo. Polêmica. Traz polêmica aqui para mim. Porque o que eu quero saber, o Diário de um Fã, a gente conta como que é a realidade mesmo, né? Tipo assim, se ela foi legal, se ela foi chata. Danila, eu quero saber uma coisa. Fala pra gente como que é a Joelma, como que é o atendimento da Joelma. Porque eu sou fã de alguns artistas e eu já me decepcionei quando eu fui encontrar com esses artistas, entendeu? Então eu sei que pode ser que ela não esteja com o dia muito bom, enfim. Me diz, ela é cheia de nove horas, ela não me toca. Tem muito artista que é assim. Porque eu sei que ali na frente das câmeras, em televisão, em todas essas coisas. Ai, blá blá blá, é mais acessível, um beijo, não sei o quê. No aeroporto, no hotel, é totalmente distante, entendeu? Então, Danilo, nos conte como é chegar perto da Joelma. Como que é? Amigo, a questão que a Joelma, com os fãs, tem que pegar ela no dia bom, sabe? Tem hora que ela tá bom, tem hora que ela não tá, tem hora que ela quer tirar foto separado, Tem hora que ela não atende ninguém, ela passa direto no hotel, passa direto no aeroporto. É, vai depender do bom humor dela. Assim, graças a Deus, todas as vezes que eu encontrei com a Joelma, o atendimento foi super tranquilo. Só uma vez, né, que eu tava contando nas minhas redes sociais, que eu fui tirar uma foto com ela. E foi onde a foto saiu tremida. O meu telefone travou bem na hora. Eu tinha um telefone bem simplesinho, sabe? E eu queria tirar uma foto do Boca, só que não é que eu apareci a Joelma pra tirar a foto. Ela, o telefone travou. Aí ela meio que, tipo, meio que sem entender, ela falou, tira a foto e sai. A minha cara caiu lá no chão, mas o erro foi eu, que meu telefone travou, né? E, tipo, eu segurando a mulher aqui pelo braço. E ela tira a foto e sai, que os outros fãs querem tirar a foto também. E eu não queria largar por nada. Eu quero saber uma coisa, pra gente já finalizar. Nosso papo já tá acabando, infelizmente. Você tem algum beijo especial que você quer mandar pro seu fã-clube, pra amigos? Enfim, você quer mandar um beijo? Esse é o seu momento, pai, Daniel? Ah, eu quero sim. Eu quero mandar um beijo pro meu fã-clube. O Canto da Rainha de Londrina, no Paraná, que me recebeu desde o início, de braços abertos. Quero mandar um beijo pro Daniel, que tá me ajudando a gravar o vídeo aqui de hoje, que tá babado. Mandar um beijo pra todo mundo que não é fã, mas que admira o trabalho da Joelma. Eu agradeço de coração. Eu recebo tanta coisa, assim, de pessoas que não é fã, que falam, mas Danilo, eu adoro a bota, o cabelo, aquela roupa. Gente, eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de comentário. Oi, a Joelma tá na linha? Não, tô brincando. Mas Danilo, eu quero saber uma coisa. Se você encontrasse a Joelma agora, se você tivesse a oportunidade de conversar com a Joelma, agora, frente a frente, se você tivesse ali 15 minutos pra falar com a Joelma, o que você falaria? Amiga, para com isso, tá feio. Amiga, continua fazendo isso, porque tá maravilhoso. Ó, lembra esse negócio aqui que você fez? Você errou. Tenta melhorar na próxima vez. Danilo, se você tivesse a oportunidade de encontrar com a Joelma agora, o que você falaria pra ela? Ixi, deixar um recado pra Joelma. Ai, que toda vez que me vê, para pra tirar uma foto. Não, eu tô brincando. Ai, eu não tenho muito o que dizer, porque tudo que ela faz é perfeito. Bom, Danilo, tá na lista de prioridade. Eu quero muito conhecer a Joelma, quero muito assistir um show dela. Sem dúvida, ela tá na minha lista de prioridade. Claro, você vai estar junto comigo, né? Sem dúvida. Sim, amigo, vamos no show da Joelma, sim, vamos no hotel tirar foto com ela. E quem sabe, o próximo vídeo, você contando da Joelma no seu canal, é com você mesmo, tirando suas próprias conclusão, né? Você vai amar, amigo. O show, não tem ninguém que fica parado. Amor, é o seguinte, quer deixar suas redes sociais? Fala pra gente seu Twitter, seu Facebook, seu Orkut, seu Instagram, como faz pra gente te achar, tá bom? E o que a gente vai encontrar lá nas suas redes sociais? Conta pra gente aqui, esse é o seu momento, aproveita. Ai, que tudo, isso mesmo, gente. E o meu Facebook é Danilo Oliveira. Gente, o meu Instagram é Danilo Gael, né? Com dois L no final. E o meu Twitter também é Danilo Gael. Quando passar a pandemia, eu quero mostrar pro pessoal que me segue lá como que é o programa de televisão, como que é ir no show da Joelma, os bastidores, o que a gente passa pra chegar no show, como que é chegar perto dela. Eu vou estar gravando tudo pra vocês lá, então me segue nas redes sociais, que vocês vão poder acompanhar tudo lá. É quase o diário de um fã, né? Danilo, seu momento, quer agradecer mais alguém? Quer falar mais alguma outra coisa? Aproveita, tá bom? Já estamos encerrando o nosso vídeo. Sim, amigo, eu quero agradecer o meu fã clube, né? Que me deu essa oportunidade de cada vez chegar mais perto da Joelma. E eu, como sou um vice-presidente, eu carrego no peito o nome do fã clube e não me arrependo de nada. E cada vez que for possível contar comigo e com o meu fã clube, vocês podem ter certeza que vocês podem contar. Ai, amigo, já chegou o final. Que pena, tava tão gostoso esse papo. Mas, ó, eu quero agradecer você de coração pela oportunidade de estar contando um pouco a minha experiência com a cantora Joelma, tá? E em breve, eu quero você, assim que passar essa pandemia, eu quero você junto comigo pra gente estar batendo cabelo, fazendo fotos com a Joelma, vídeo. Cabelo não, amigo, eu não tenho cabelo pra passar. Eu conto com a sua participação, tá? Ó, um beijão no seu coração, fica com Deus, tá? Te amo muito e logo, logo quero te encontrar. Tô morrendo de saudade. Tô com muita saudade de você, Danilo, sério. Nossa, cara, sinta-se abraçado. Muito obrigado pela essa entrevista maravilhosa que você cedeu pra gente. Tem uma surpresa agora que eu vou fazer pra Danilo, né? A minha produção meio que deu uma estabilizada na foto dele, né? E saiu assim a foto, ó. Essa é a foto tremida, essa é a original, né? Ele saiu tremido por causa da emoção e tal, de conhecer a Joelma. Enfim, olha aí, a gente deu uma melhorada. Bom, Joelma é muito mais perfeita. Lógico, esses programas aí que usam essas tecnologias, não dá pra fazer uma perfeição, porque a perfeição já é a Joelma, a perfeição já é esse meu amigo. Então, gente, olha os dentes. Não dá pra comparar, né? O Joelma tem aquela lente maravilhosa, então não dá pra comparar, é só uma brincadeira, tá bom? Bom, gente, eu agradeço vocês que assistiram até aqui, tá bom? Fiquem com o cara lá de cima, se protejam, se cuidem. Logo, logo a gente vai se encontrar em algum show, logo, logo esse caos vai acabar, tá bom? Quero muito ir no show dessa mulher, já disse, né? Bom, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha, tá bom? Vai ajudar muito a gente. Seja muito bem-vindo, fique com o cara lá de cima. Até a próxima, se ele quiser. E eu só tenho uma coisa a dizer. Se você for um artista, eu vou te achar. Se você for de uma, você só vai encontrar Em Belém do Pará Em Belém do Pará